Sr. Presidente, venho para encampar o pronunciamento da deputada Cleide Coutinho nos ataques sórdidos do jornal Estado Maranhão, desta vez novamente contra a Prefeitura Municipal de Caxias, especialmente o prefeito e o ex-prefeito Léo Coutinho e Humberto Coutinho, com uma tentativa clara de intimidação política por não aceitarem até hoje o posicionamento político que tomou o grupo liderado pelo ex-prefeito Humberto Coutinho. Primeiro tentaram de todas as formas trazê-los para o seu lado, deputado Birodo Pindaré. Era jantar, era reunião, era parceria. Quando viram que nada disso mudava a orientação política, começou a perseguição. Pior, retornou a perseguição política. Esta manchete, esta matéria é claramente com interesse em chantagear, ameaçar, intimidar. Até porque sabe da importância da cidade de Caxias no projeto oposicionista para o Maranhão, especialmente no ano que vem. As obras elencadas, todas, deputado J. Pinto, todas, estão prontas para serem inauguradas. O campo de futebol que atrasou o deputado presidente Marques Barros, é porque o campo era no terreno do INCRA e o INCRA demorou para liberar, mas ela não foi completamente paga. As inaugurações estarão acontecendo na próxima sexta-feira. E aí eu sugeriria à deputada Cleide Coutinho que, além do convite para os deputados participarem da inauguração, o ideal era que uma comissão desta casa fosse fazer a inspeção em loco. Quem sabe a comissão de educação e esporta fosse lá acompanhar se as obras foram feitas ou não. Eu duvido uma comissão de deputados de todos os partidos, de qualquer bloco, e fazer essa inspeção lá, porque ao chegar lá vai perceber que as obras estão concluídas para serem entregues. O clima, deputada Cleide Coutinho, que encontrei em Caxias na última sexta-feira, é completamente diferente do que tenta fazer crer a imprensa ligada ao governo. Participei do lançamento do programa Segundo Tempo, participei de um importante evento, talvez o maior do Maranhão, na campanha Outubro Rosa na cidade de Caxias. Merece destaque, registre-se, merece destaque. Talvez seja a maior campanha do Estado do Maranhão envolvendo Outubro Rosa, período de prevenção ao câncer de mama, destacando os fatores de risco. E isto que poderia estar sendo debatido e exportado, fica em segundo plano quando o objetivo é atingir quem não cede a cartilha dos governantes no Estado. Portanto, venho reforçar o dito pela deputada Cleide Coutinho, destacando que as obras estão para serem inauguradas na próxima sexta-feira. O objetivo de alcançar a honra, tanto do ex-prefeito Humberto Coutinho, quanto do prefeito Léo, quanto da deputada Cleide, mas de todo o grupo que faz oposição na cidade de Caxias, oposição ao governo do Estado, não se rendirá a estas velhas artimanhas. Pelo contrário, quanto mais faz isso, mais dá a certeza e a convicção de que o caminho certo a ser trilhado em 2014 é justamente com o Flávio. Acusam o Flávio de destinar emendas para Caxias. Esse é o crime? Esse é o crime, deputada Gardena Castelo? O crime seria o contrário, se ele tivesse abandonado a cidade, se ele não tivesse investido na cidade. Acusam o Flávio de estar presente o tempo todo no Maranhão. Esse é o crime? O que eu queria era que todos os detentores de cargos públicos do Maranhão se empenhassem ainda mais pelo seu Estado. E se isso for erro, esse erro todos nós devemos assumir. Mas a tentativa clara de intimidação, de achincalhe, de mentiras, de acusações infundadas, esta está para acabar. O tempo da velha política está chegando ao fim. E certamente estaremos participando na próxima sexta-feira da inauguração de todas essas obras tidas como fantasma, infelizmente, pelo Jornal Governista.